E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, um abril abençoado para todo mundo E a situação do tempo não muda Depois de um fim de semana de aproveitamento A segunda-feira começa com sol e elevação maior das temperaturas Vai esquentar mais Vamos ter 30 graus no litoral, na capital de 28 a 30 graus No interior do estado até 37, 38 graus em algumas cidades do norte e noroeste paulista Mas a tarde vem chuva no interior do estado E na capital, na grande São Paulo, no litoral Pode chover de forma isolada devido a temperatura mais elevada Ainda um pouco de interferência de ventos que vem do mar E a aproximação de uma frente fria que está Para mudar o tempo entre amanhã e quarta-feira no sudeste Começando por São Paulo Situação, portanto, ainda boa hoje Mas amanhã mudando gradativamente Calor aumentando Um abraço a todos O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo